Crise no amor ou crise no dinheiro? Antes de mais nada, quero aqui fortalecer o nosso relacionamento. Deixando aqui seu like, compartilhando esse vídeo, clicando no sininho para receber as minhas notificações. E se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveite o momento para a gente começar essa relação de amor. Tá aí um tema que vem destruindo muitos corações. Olha, quando o assunto é dinheiro, parece que dá um pane na vida das pessoas. Porque quando se pretende casar, tá tudo bem, você tem aquele momento, festa, você casa e vem os primeiros filhos, parece que as coisas vão se esfriando e aí entra uma relação chamada dinheiro que vem fazendo um estrago na vida das pessoas, desses relacionamentos. Então eu quero falar aqui hoje sobre os cuidados de como evitar esse desastre do amor. Primeiro, se você começou o seu relacionamento pensando no dinheiro, já começou totalmente errado. É preciso que você coloque o sentimento na frente. As crises, os problemas vão ocorrer, certamente. E é aí que entra o amor, superando as crises financeiras. Muitas relações vêm sendo destruídas por essa relação financeira, que precisa ser resolvida mesmo. A conversa entre o casal é fundamental, principalmente olhando para o cenário dos propósitos e sonhos dessas duas pessoas. Começando por aí, fica mais fácil. Por quê? Uma das coisas mais difíceis quando um casal já começa a entrar na rotina dele é essa questão de falar, bom, agora eu só estou pagando conta, eu não consigo mais viajar. O casal deixa de curtir, deixa de viajar, de passear e começa a entrar numa rotina, no automático e, lógico, começa a se prender a questões financeiras. E aí, tudo começa a andar para trás. Por isso, a necessidade dessa reunião periódica, pelo menos aí uma vez a cada três, seis meses, para falar exatamente sobre os recursos financeiros, criar um orçamento da família e respeitar e priorizar os propósitos dessa família, essa falta de se reunir e de planejamento, certamente tem sido o vilão dessa história. Muitos desses problemas têm sido porque um ganha mais ou menos do que o outro. E, lógico, é preciso respeitar os pares. E, por isso, eu vou deixar aqui um vídeo para que você possa entender essa relação quando um ganha mais, outro ganha menos. Vai ajudar você também. Agora, quando está tudo bem com relação ao dinheiro, você está conseguindo poupar, guardar, viajar, passear, pode reparar, o casal está numa nice. Ou seja, não tem problema. Fica tudo bem. E aí é que entra o cuidado de manter essa relação em níveis ótimos. Agora, pode reparar que quando o casal começa a ter dificuldade de honrar os seus compromissos, aí começa você o culpado? Não, é você que é o culpado. E aí, lógico, essa discussão acaba sendo muito grave no que se refere à consequência disso. Muitas separações estão acontecendo no dia a dia da nossa vida. E o que eu quero aqui falar é que é possível represar isso. Não deixar com que isso entre dentro do seu lar, da sua casa. Por isso, o diálogo, o respeito àquela pessoa, aos hábitos, aos costumes que ela tinha. E principalmente falando o seguinte, olha, hoje eu vou fazer isso porque você gosta, mas eu também tenho isso que eu gosto. Vamos fazer aqui um pacto, né? Vamos fazer aqui um acordo e vamos resolver a nossa felicidade. Ou seja, o amor e o dinheiro pode sim se relacionar e ter frutos. Claro, agora você está aí para fazer isso. Reúna-se com o seu parceiro e comece a construir esse caminho da prosperidade na relação do amor com o dinheiro. Se você tem dúvida que o seu relacionamento tem futuro financeiro ou não, eu vou deixar aqui um teste para você comprovar. Mas não se esqueça de também passar para o seu parceiro para que ele também faça. Então, vamos lá.